Para o Brasil crescer de forma sustentável, gerando mais emprego e mais renda, é preciso aumentar a produtividade. A conclusão está no relatório do Banco Mundial apresentado em Brasília. Para Martin Reiser, diretor do banco, algumas medidas pontuais são necessárias para garantir o desenvolvimento do país. Entre elas, uma ampla reforma tributária e uma maior abertura comercial. A gente vê muito espaço para o Brasil ser maior na economia mundial e vemos muito potencial que isso fortalecesse o crescimento econômico, o crescimento da produtividade. O texto cita como ponto favorável o crescimento da produtividade agrícola brasileira, graças à adoção de novas tecnologias. E lembra que o país exporta hoje 80 vezes mais do que há 40 anos. O setor da agricultura foi um dos setores que foi abrido à concorrência internacional, que tem pouca proteção tarifária. É de verdade o motor do crescimento do comércio exterior do Brasil. O Banco Mundial também orienta sobre a necessidade de criar novas oportunidades de trabalho para a população jovem e desempregada. Para mudar essa realidade, uma das ações propostas no relatório seria a melhora da qualidade da educação. Nesse sentido, o documento aponta a reforma do ensino médio aprovada no ano passado como um passo positivo realizado pelo governo brasileiro. Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o governo vem fazendo o que é possível e que muito já foi realizado num curto período de tempo. Padilha citou o teto de gastos e a reforma trabalhista, mas reconheceu que ainda há um longo caminho pela frente. E ele confirmou que a reforma da Previdência continua nos planos do governo. O Brasil tem um encontro marcado com a reforma da Previdência e ela será tão dolorosa quanto menos for o seu tempo. Então, mais tempo, mais dolorosa. Menos tempo, menos dolorosa. Se nós tivermos, nós temos exemplos no mundo, nós não estamos inventando a roda. Mas olharmos o que foi feito nos países envolvidos, mas podemos olhar também naqueles que tiveram que fazer quando a situação já era mais grave que a situação em que nos encontramos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?